Noites sobre o anterior Meu Deus quer você Eu sou a perdição, a morte e a destruição Eu sou o seu fim Deus, o diabo Não, o diabo seria gentil com vocês Eu levaria vocês para o inferno Xavi, temos que correr agora É agora parar com que o Xamo vai pegar Seu Madruga, eu não sei se vamos conseguir fugir dele Continue correndo Xavi Esse monstro não pode pegar a gente Vocês podem tentar correr Mas não vai adiantar Meu Deus, eu estou com tanto medo Só continua correndo Xavi Estou sentindo que o Madruga está em grande dele agora Será que a conversão está caçando ele agora? Ai minha nossa, se por isso ele precisa de ajuda o quanto antes O que será que eu faço? O único jeito de conseguir ajudar ele agora Usando a essência de alguém que já visou lá Será que o Kiko irá me ajudar? Tem que confirmar as suspeitas dele de que isso é uma branca Que seja se for para salvar o meu Madruguinha pagar esse preço Olha aqui O que foi Dona Clotilde? Eu preciso de um favor Pode entrar na minha taça por um momento Mas para quê? Eu já explico Vem logo Tá tudo bem Mamãe, viu o carece? Kiko, eu vou te explicar Vocês tinham razão Mas eu sou bruxa Jesus Você quer me comer uma sombra nesse caldeirão? Porque não seja ridículo Não faça isso Nós bruxas somos mal representadas Como assim? Nós não somos do mal nem praticamos marcha negra Somos praticantes de artes esquecidas Então você não sempre é bom de vassouras Realmente somos soltos Claro que não Meu calvinho se chama Satanás Pois que eu sou a madruta dele na minha Caramba, Dona Clotilde Eu acho que lhe juntamos pão Deixa isso pra lá Preciso da sua ajuda com algo muito importante, Kiko Precisa de ajuda com o quê? Sobre o seu Madrugu e o Chaves O quê? Eles estão presos no lugar chamado Bequirão No mesmo lugar que você está aí Pois no que é isso? Que explicarei melhor depois Agora temos urgências para atender Seu Madruga, o que nós vamos fazer? Temos dois caminhos, Chavinho Eu não sei qual deles, vamos lá Será que precisamos tirar da sorte Qual a mil escolher? A sorte não está com vocês É bom correr Estamos sem tempo, Chavinho Vamos pegar o caminho da direita Tudo bem, então Caramba, entramos em um lugar alagado Aqui é o nível 37, Chavinho É seguro Então a gente pode descansar agora Mas é claro que não podem Caramba, será que nenhum lugar vai nos dar um descanso dele? Corre, Chavinho Continuem correndo No maior eu vou pintar vocês Droga! É um pico sem saída Seu Madruga, aquela criatura está chegando perto O que nós vamos fazer? Eu não sei, Chavinho Talvez devemos mergulhar Seu Madruga, eu não sei nadar Não se preocupe Segurece em mim e prenda a respiração Tudo bem, eu confio no senhor Seu Madruga, onde estamos? Parece que em outro nível Mas quantos níveis possuem as Bec-Runs? Mais de 922 quintilhes Será que conseguem andar tudo isso? Por que eu posso fazer isso para sempre? Não pode estar falando sério Chavinho, acho que ele está falando sério Mas vamos continuar correndo Dona Clotilde, como vai funcionar esse fetiço? É simples Vou usar a sua licença para abrir uma fenda para as Bec-Runs Isso vai permitir que eles voltem Espero que sim Precisa ser uma presença forte Muito bem, então Comece porque eu quero ver o Chavis logo Parangarico, tirem-me-ruaro Ai, droga Não funcionou Sua essência não é forte Eu basta Precisamos de outro E agora o que vamos fazer? Pelo menos ainda podemos se comunicar com eles Vamos tentar Seu Madruga, eu não consigo mais com eles Fique quieto, Chavinho Não vamos deixar eles nos achar O que é isso? Seu Madruga, sou eu Dona Clotilde É você E eu também, Chaves Kiko, você está com a bruxa? Olha, não temos tempo para explicar isso Agora vocês estão bem Não sei, mas não funcionou Esperem isso Se a minha Chiquinha Ou sem ela O que tem a Chiquinha? Ela nasceu aqui Deve ter força bastante para nos tirar de onde nasceu Espera A Chiquinha nasceu nas pequenas Tempo para explicarmos Que ela já Ok, então O que quer que façam? Não parem de correr Isso A gente já está acostumado Acho que deveríamos continuar correndo Mas eu acho que sim Chaves Temos que correr agora Como assim, Dona Clotilde? Precisamos da ajuda da Chiquinha realmente Mas para o que se trata? Não temos tempo para explicar Se trata do seu Madruga e o Chaves Espera Você sabe onde eles estão? Sim, mas não dá para explicar agora Por favor, podemos levar ela Bem, se tratando do pai dela, tudo bem Mas eu preciso saber o que vão fazer Nós vamos trazer ele de volta com ela Só isso que o senhor precisa saber Ah, tudo bem Chiquinha está lá no quarto do Nyong Como assim, meu pai está perto do militar? Chiquinha Mas simplesmente a bruxa de 71 É uma bruxa de verdade e sangue, do bem? O que? Chiquinha, senhor pai Precisa da sua ajuda para voltar para casa E os jogos também Esperem, mas eu não estou conseguindo entender Venha conscientir nós Explica-nos no caminho Seu Madruga, que nível a gente está agora? Caramba, Chavinho, eu não sei Ninguém poderia conhecer todos os níveis das Betis Será que estamos encurralados? Praticamente sim Mas que droga Você não desiste mesmo? Eu te avisei que poderia fazer isso para sempre Agora vocês estão mortos Não, seu poder é que está Nathanael Você votou Nathanael, não faça isso Ele vai te matar Que seja, já cansei dessa vida mesmo Que meu fim traga a salvação para vocês Eu nunca te esqueci, Nathanael Eu também não, garoto Então você vai se sacrificar por meros pênis Eu deixei a minha vida a verdade em cima de tudo E a verdade que você é um pênis Espero que seus últimos suspiros não sejam de arrependimento Porque isso vai ruim Seu Madruga, vive um buraco negro Sim, Chavinho Logo me disse que precisamos entrar nele para sair daqui O senhor é indiota? Não, Chavinho Ele só ser morto por aquele monstro escolher logo Tudo bem então Espera aí, seu Madruga Voltamos ao começo Parece que este Chavinho Nós vamos continuar correndo Eu vou pegar vocês Apenas para que te quero Toma com o Tintin Estou me amargosa Fique tranquila Não vai ver Ele está falando sério Tudo bem então Se trata o meu pai e o meu melhor amigo de puta Paranjarei com o Tintin Minha rua Funcionou Agora eles podem sair Eu sou um espírito pãe Chavinho, paga o time novo Seu Madruga, aqui na minha bruxa chiquinha É um Kiko Finalmente, Chavinho Eles conseguiam Vamos, eu vou sair daqui Vocês não vão fugir de mim Papai, você voltou Finalmente Estou de volta, filhinha Espera aí, seu Madruga Cadê o Chavinho? Onde ele foi? Eu atravessei com ele O que optou na pro Tintin Se o que sua essência era forte Só batilharam deles Onde está o Chavinho, então? Temos que enlugando muita nada, viu? Meu Deus Onde é que eu estou agora? Caramba, o que eu vou fazer agora? Eu estou completamente sozinho Quem disse que você está sozinho Tintin Tintin A CIDADE NO BRASIL